Música Eu estudo sistemas de coisas que interagem, em particular eu estou fascinado pelo problema de como a natureza traz ordem para as coisas. Quando a gente está em uma festa de aniversário, pronto para cantar parabéns, no começo a gente bate palma de maneira totalmente desorganizada. Mas de repente vai surgindo ordem, a ordem vai aumentando e daqui a pouco a gente está batendo palma a todo mundo de maneira coletiva. A mesma coisa acontece no nosso coração. Nosso coração é centenas de células, milhares de células e cada uma bate palma do seu próprio jeito. Mas conforme elas vão conversando umas com as outras, elas vão se ajustando e passam a bater palma de maneira coletiva, o que dá o ritmo bom para o nosso coração que faz manter a gente vivo. No nosso cérebro acontece a mesma coisa. Se parte do nosso cérebro estão fazendo a coisa no mesmo ritmo, a gente pode ter atenção melhorada, ter percepção melhorada. Mas se essa ordem é muito grande, o que pode acontecer é se a pessoa pode ter desmaio, por exemplo. Então muita ordem também não é bom. E o objetivo da nossa pesquisa é entender qual é a regra que a natureza usa para trazer ordem para as coisas. Se a gente entender essa regra, a gente vai conseguir ajudar pessoas que têm problema no coração, ajudar pessoas que têm problemas no cérebro, a gente vai conseguir desenvolver cidades inteligentes onde não há crime. E para a nossa sorte, a natureza gosta de matemática, escrever essas regras de forma matemática. E o nosso objetivo agora é entender qual é a regra e ajudar esse pessoal. E o nosso objetivo agora é entender qual é a regra e 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 a regra.